Música Os deputados que compõem a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência aprovaram dois projetos. Um deles trata da alteração da lei de 2017 que equipara a pessoa com esclerose lateral amiotrófica a pessoa com deficiência. Ela, como é chamada, afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta paralisia motora irreversível. Outro projeto aprovado estabelece que nos editais de concessão de rodovias estaduais conste a isenção de pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves, degenerativas, transtorno do espectro autista quando estiver em tratamento fora do domicílio. O PL ainda propõe que empresas concessionárias de pedágio deverão criar uma identificação própria para os beneficiários com a isenção da tarifa. O autor da matéria é o deputado doutor Vicente Caropreso. Na realidade é um projeto que leva justiça às pessoas com deficiência, porque tem muita família que não tem condição de ficar pagando para cima e para baixo, destruir de volta e tal, esses recursos. Então é mais uma forma da Assembleia, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, se manifestar em favor da causa da pessoa com deficiência. E esta terça-feira foi de despedida. Na última reunião desta legislatura, o presidente do colegiado falou sobre os trabalhos realizados durante esses quatro anos. Foram diversas ações, mais de 60 eventos com 70 mil participantes e visitas às instituições e atendimento às entidades. Eu tenho a agradecer muito a todos os deputados e ao nosso staff, todo o arcabouço técnico que fez com que a comissão fosse tão exitosa. As federações, que estão também de parabéns por terem trabalhado muito em prol desse Estado que eu digo que é o Estado certamente o mais inclusivo do Brasil. Ninguém tem uma rede de apais e amas como nós temos. Então, essa comissão aqui, que também é uma referência para eles, nós temos uma sintonia muito grande e eu estou muito contente por ter presidido essa comissão e ter sido acompanhado por mais seis deputados com muita vontade de fazer acontecer.